E neste sábado, dia 10 de dezembro, a sede do Centro de Convivência da Juventude será palco do espetáculo Clara e o Quebra-Nozes, um encanto de Natal. A atração irá reunir alunos de modalidades diferentes do programa permanente da Assembleia Legislativa e promete emocionar o público. Arruma aqui, ajeita dali, esses são os últimos ajustes para o espetáculo Clara e o Quebra-Nozes, um encanto de Natal. A atração reúne 380 alunos do Centro de Convivência da Juventude. São crianças e adolescentes que agora colocam em prática o que aprenderam durante o ano inteiro. Eu ensaiei muito, é muito legal ser bailarina. O espetáculo tem a duração de 1 hora e 30 minutos. No palco, um mundo de reinos mágicos. Saiu! Nós somos uma fada que vamos fazer a parte da coreografia. A personagem principal, Clara, será interpretada por Ana Lúcia. A atriz convidada será a responsável em conduzir todo o enredo. Eu estou completamente honrada. Claro que o Quebra-Nozes é um clássico de balé, mas eu acho que ele nunca foi contado da forma que a gente está contando. É um espetáculo grandioso com teatro, dança, coral, música. Então está sendo uma experiência incrível participar de um espetáculo tão grande. Clara também irá contar com a ajuda do Quebra-Nozes, interpretado por Felipe Gomes. Ele é um soldado, ele é um guarda, ele vive em um mundo encantado, então o mundo dele está precisando de ajuda. Ele vai lá pedir ajuda da Clara. Para sair tudo como planejado, muito ensaio. Aqui se trabalha a dança, se trabalha a música, se trabalha várias expressões artísticas. O que a gente fez, o que a gente está fazendo. É somando, trazendo essa experiência de comunidade que se tem aqui, que se trabalha com a criança da comunidade, com o jovem da comunidade. Então nós inserimos todos eles nesses espetáculos e estamos também dando formação de teatro, para eles terem o conhecimento do corpo, o conhecimento da fala, o conhecimento do espaço físico, da projeção de voz. Então tudo isso é prática, é conhecimento, é estudo para eles. A história foi adaptada para chamar a atenção dos pais sobre a importância do convívio em família. Ultimamente a gente está ligado muito nas redes sociais, certo? Então essa mensagem que nós queremos passar para os pais é que eles aproveitem esse momento de Natal, esse momento tão mágico em família. Porque é um momento de mais acolhimento, certo? E a gente quer que os pais observem mais as crianças, cuidem mais. No nosso espetáculo a gente não vai falar somente desse tema, mas também do cuidado com o nosso planeta, do olhar para o próximo, da ajuda, da autoajuda. Enfim, é um espetáculo incrível. O espaço vai estar todo preparado, com a energia do Natal, com o carinho do Natal, para a comunidade de Boa Vista, para a comunidade de Roraima também. Quero convidar você, que está nos acompanhando através da TV Assembleia, da Rádio Assembleia, das redes sociais, para participar do nosso evento de Natal, promovido pela Assembleia Legislativa, coordenado pela Superintendência de Programas Especiais, onde reuniremos todos os nossos programas especiais e faremos uma bela apresentação dos nossos programas envolvidos durante todo o ano. Lá tem centenas, milhares de jovens e crianças que desenvolveram suas atividades esportivas, cultural, dança, mais diversas atividades foram promovidas, tanto na capital como no interior do Estado, e será o portal de colher esse fruto. Então, eu quero convidar você a participar, será no próximo sábado, dia 10, lá na Superintendência de Programas Especiais, no bairro Boritis, ali na Avenida Tade Teve. Então, faz questão de você estar presente, quero reforçar o convite a todos os servidores da casa, aos deputados, aos pais e mães que têm seus filhos, que compõem o nosso programa especial, seja da capital, do interior do Estado, assim como a sociedade de forma geral, a nos prestigiar. Será uma bela festa e você é nosso convidado especial. Clara e o Quebra-Nozes, o Encanto de Natal, será neste sábado, dia 10 de dezembro, às 6h30 da noite, na Avenida Ataed Teve, número 3510, no bairro Boritis. A entrada é gratuita. Além disso, toda a apresentação será transmitida ao vivo pela TV Assembleia, no canal 57.3.